Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês nas minhas traquinagens da quarentena como é que se faz um ferrado Vejam só, tô com a minha estante aqui, aquela que eu pintei pintando o set na quarentena e aí tem um tanquinho aqui vazio que tá esperando uma florzinha ou um enfeito, né, no caso e aí eu comprei esse aquário pequenininho acho que ele tem 10 cm de rio que vai aqui na boca e vou fazer um terrário com as plantas que eu tenho aqui em casa mesmo eu tenho muita suculenta na verdade muita suculenta mas de um pico só mas eu tenho muita suculenta e tem muito cacto, né, vocês podem ver que tem cacto e aí eu resolvi fazer um terrário né, pra arrumar direitinho gente, essa mais a dá licença mais, é demais é simples é barato e dá assim um outro ar pro ambiente a suculenta é uma planta muito simples de lidar ela não gosta muito de água e o cacto da mesma forma então assim a gente pode ter né, essa planta dentro de casa na área externa onde vocês quiserem só que ela vai dar um charme pro ambiente então vamos lá que eu vou ensinar olha ela meu Deus então o que é que eu vou precisar vou precisar de uma suculenta a suculenta você compra ela muito barato também esses cactos aí vou ter dois tipos de cacto e ter esse aqui mais arredondadozinho ó deixa eu mostrar e aí no próprio vasinho você pode comprar mais de um tipo de cacto esse aqui arredondadozinho ele eu pego dos filhotezinhos que vai nascendo no próprio cactos não sei se é assim que chama mas né e tenho esse mais alongado que ele é um fininho desse aqui ó e aí eu vou ter esse tipo aqui de suculenta simples né vou ter as folhinhas feias dela ela é muito simples qualquer partezinha da suculenta você consegue fazer uma nova planta então você pode é utilizar já de uma planta que você já tem se você não tiver nem suculenta nem cacto o potezinho em qualquer supermercado maior né eles vendem e é cinco reais no máximo cinco reais então por isso que vocês podem fazer em casa certo então o que eu vou precisar eu vou precisar de pedra se você não tiver dessa aqui ou branca a cor que você quiser você pode pegar seixo nas areias da rua sem problema nenhum né e vou precisar de uma terra preta uma terra estrumada e água pronto acabou doce e um vaso desse se você não tiver você consegue comprar cinco reais cada um ou você pode fazer só de suculenta ou só de se você tiver uns enfeitezinhos também é bom né eu vou fazer só com cacto e suculenta e aí gente você essa plantinha esse vasinho aqui esse aquário ele foi onze reais mas acredito que vocês até podem achar mais barato né então procurem né que vocês podem achar mais barato então eu vou forrar aqui primeiro com pedra pra poder ele drenar melhor a água porque ela não gosta tanto de água né essa pedra vai ajudar na drenagem da água e vai deixar o ambiente único né porque ela não gosta de muita água mas ela gosta de água claro né é planta então eu vou usar isso aqui ó essa pedrinha que eu tinha aqui em casa vou fazer uma uma forração dessas essas pedrinhas e dar um arrumado nela né claro cuidado na hora de botar a pedra tem aqui essa terra preta estrumada tá vendo e aí eu vou botar fazer um arrumadinho pra ficar bonito viu gente aí aí eu vou pegar pegar um palito de churrasco vou fazer uns uns sucos né uns buracos e vou colocar as plantas então então aí aqui ó palito de churrasco aí eu vou fazer uns sucos pra vocês observarem pra poder plantar a suculenta as suculentas né esse palito de churrasco pra vocês limparem depois né porque depois senão a gente vai ajeitar fica meio se você tiver alguns enfeites de madeira fica bonito eu não tenho não vou plantar não tá dando prazer aqui aí eu vou plantar isso daqui ó um pedacinho dele ele pega facilmente plantar um caco desse aqui no meio que ele vai crescer né acho que eu vou pegar até um pouco mais de terra pra comer aqui ó dou uma batidinha nas folhas pra tirar a parinha que fica né a terra preta tá mais bonitinha e aí eu vou fazer o enfeito com a restante das minhas pedras certo bora lá devagar isso acontece viu nas melhores famílias de Londres vou terminar deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou gente ó ficou assim aí eu vou arrumar essas pedras tá certo e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar ok bora lá então aí eu vou arrumando aqui ó tirando as pedrinhas das folhas né pra dar um toque final ai vai ficar tão lindo na verdade é uma distração nessa época de pandemia né porque você vai brincando aqui com as plantas e se distraindo também eu acho que vai ficar bem bonito viu gente terminei aí o que é que eu vou fazer vou pegar água né e dá uma molhada na planta simples né vamos fazer gente nessa época de pandemia essa é uma boa distração e vocês estão arrumando a casa de vocês certo vamos lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto